Mistério envolvendo o desaparecimento de um vendedor. Onde está Ícaro, o homem de 33 anos que sumiu sem deixar pistas? Mas o apartamento dele estava todo revirado. Familiares contam que o vendedor guardava uma grande quantia de dinheiro em casa. Ele estava fazendo economias para comprar uma casa para a mãe e para a avó. Vizinhos dizem que viram Ícaro sendo levado por homens desconhecidos. Quem são eles? Ícaro guardava dinheiro em casa, juntou as economias. Será que alguém descobriu que ele guardava o dinheiro no colchão e foram lá roubá-lo? Vamos ver a reportagem balança. O apartamento foi encontrado assim, totalmente revirado. Ao chegar lá, a namorada reparou que vários objetos de valor foram levados, eletrônicos e material de trabalho do namorado. Ícaro Aquiles Moreira, de 33 anos, está desaparecido desde então. A namorada, com medo, não quis se identificar, mas conta o que aconteceu. A princípio eu pensei, será que eu esqueci a casa aberta? Ele chegou, a casa estava revirada e ele foi atrás da pessoa? Só que conforme eu fui andando e percebendo que não, que as coisas dele, ele tinha chegado com as coisas que ele trabalha, só que o material em si não estava, mas normalmente ele bota o material no carrinho, no gancho, nada disso estava lá. No dia seguinte, a família procurou a delegacia do Recreio dos Bandeirantes para registrar o desaparecimento de Ícaro. Vizinhos falaram que viram o Ícaro sendo levado por dois homens estranhos, levaram itens de valor, levaram dinheiro, móveis, playstation, coisas do tipo. Nunca aconteceu nada do tipo. O Ícaro não é assim, ele é uma pessoa calma, tranquila, ele não tem desavenças com ninguém. A família conta que Ícaro vinha juntando dinheiro para ajudar a avó e a mãe na compra de um terreno e as economias estavam guardadas no apartamento onde ele morava. Depois da invasão, o dinheiro sumiu e Ícaro não deu mais notícias. Eu peço por favor para qualquer pessoa que tenha notícia dele, que veja ele por aí, qualquer notícia, entrar em contato. Minha mãe está sofrendo, minha avó está sofrendo. Toda a família está sofrendo. Tá aí, minha gente, um caso que tem que ser muito bem investigado, né?